Bom dia, boa tarde, boa noite Nova York Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui da Grande Maçã Gravando direto dos estúdios do YouTube Space New York Estamos chiques, gente, nessa temporada nova Antes de começar, eu ia pedir pra você me ajudar nessa nossa campanha rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal Então já clica no gostei, no dedão pra cima Eu sempre falava isso, há quatro anos eu tô falando isso Clica no dedão pra cima Quanto mais gente conhecer o nosso trabalho, quanto mais gente conhecer a Grande Maçã Melhor, porque vai ficar todo mundo por dentro de tudo que tá acontecendo aqui em Nova York E também um pouco do meu cotidiano aqui nessa cidade O cotidiano de um brasileiro, jornalista, dublador E que mora aqui na cidade de Nova York há quase oito anos No episódio de hoje, vocês vão ver cinco hábitos Cinco hábitos de nova-iorquino que eu adquiri depois que eu vim morar aqui em Nova York Mais um vídeo divertido mostrando um pouquinho do meu lado aqui de New York pra vocês Então depois da vinheta, vocês vão saber quais são esses cinco hábitos que eu adquiri depois que eu vim morar aqui Roda a vinheta! Gente, eu ainda não tô sabendo lidar com essa vinheta nova de abertura Ficou muito bom, né gente? Vamos combinar que o Alan Costa arrebentou Todo mundo mandando mensagem dizendo que tá gostando dessa abertura nova Muito obrigado pelos elogios Eu também sou suspeito porque eu gostei muito do resultado Estamos pilotando a Grande Maçã Que é na verdade a Big Apple, né? A Grande Maçã é uma grande metrópole E é muito bacana a gente sobrevoando a cidade Porque eu sou o piloto desse canal, né? Então eu achei que tinha tudo a ver Mas vamos pro que interessa? O primeiro hábito que eu adquiri depois que eu vim morar aqui, gente Que eu tive que aprender na Marra Foi ser pontual A pontualidade aqui do americano, de uma maneira geral Mas do novaiorquino também O novaiorquino é sempre muito ligado no relógio Tempo é dinheiro Então se você chega atrasado pra um compromisso Isso é um pecado mortal E eu tive que aprender isso na Marra Porque no Brasil, antes de vir morar aqui Eu costumava, como bom e velho brasileiro Sempre ia chegar 10 minutinhos, 15 minutinhos atrasado Na verdade, eu tinha já isso enraizado E foi difícil de mudar Mas eu posso dizer que hoje Sou um cara pontual Aliás, hoje aqui nos estúdios do YouTube Space Cheguei antes da hora, já tava aqui É ou não é, Guilherme? O Guilherme tá aqui comigo, do outro lado da câmera Meu diretor E eu não tô falando só de compromissos profissionais, gente Você vai marcar um encontro com um amigo Vai combinar de jantar com alguém Você tem que chegar na hora Eu lembro no início, no primeiro ano morando aqui Que eu combinei com um amigo de jantar Cheguei lá, acho que 10 ou 15 minutos Ele não tava mais lá Já tinha ido embora Meu amigo tinha vazado Porque eu não tava na hora combinada no restaurante Além disso, se você faz reserva Muito comum você fazer reserva em restaurante aqui Se você não chega no horário da reserva A sua reserva cai automaticamente Então você perde a reserva Então assim, tudo que você puder imaginar Você vai no show da Broadway Você também tem que estar lá no horário do show começar Porque senão não entra depois do início do espetáculo E por aí vai Segundo hábito de Nova Vakíron Segundo hábito É o café O bom e velho café Na verdade, pra mim Não era nem bom Muito menos velho Porque não era uma coisa que eu costumava tomar Não era um hábito antigo meu Eu aprendi a tomar café Depois que eu vim morar aqui Aprendi a gostar de tomar café O café é meio que uma parte Uma extensão do corpo O copo de café é uma extensão do corpo Do Nova Yorkino Quando eu vim pra cá Oito anos quase atrás Eu não entendia muito Por que as pessoas andavam com café Pra cima e pra baixo É um ritmo tão frenético nessa cidade Que uma dose de cafeína faz bem E o Nova Yorkino, gente Ele valoriza muito um lugar assim como esse São coffee shops locais Olha só que bacana Eles não vendem só café Olha quanta coisa gostosa que eles vendem Tudo feito aqui Fruta Iogurte com granola Olha só Aqui tem a parte de produto industrializado Mas eu acho muito bacana, gente Esse scone aqui é muito gostoso Olha quantas opções de café A variedade é muito grande E são lugarzinhos assim super charmosos Olha só As pessoas ficam ali Muitas no computador Aqui do lado aqui também Olha só Aliás, olha o desenho ali, gente Todo mundo com café Hoje eu posso dizer que Eu posso dividir a minha vida em Nova York Antes e depois de começar a tomar café Pela manhã Tem o tour da Grande Maçã Todas as semanas Toda terça e toda quinta Aliás, link na descrição Pra você fazer a sua reserva Eu sempre paro num coffee shop Antes de encontrar com o meu grupo Bem cedinho Já tomo um café Passo e pego meu copo E é incrível como eu tenho Uma outra Um outro rendimento Depois que eu tomo café Incrível Combina com essa cidade E às vezes Antes da academia Eu tomo um shot de De expresso High cafeína Teor alto de cafeína Será que vai fazer efeito, hein? Então café pra mim hoje Tá no meu top 5 Aliás, gente O meu próximo passo É aprender a beber café gelado O Guilherme tava aqui hoje Com café gelado Quando ele chegou aqui no estúdio E eu tento gostar Mas eu ainda não consegui me adaptar A tomar café gelado Porque eles amam aqui em Nova York Ainda não é Ainda não tá na minha lista Quem sabe E depois eu gravo um outro vídeo Com outros 5 hábitos Que eu adquiri Por enquanto É o café quente mesmo, tá? Terceiro hábito agora Pra vocês que eu adquiri Depois que eu vim morar aqui em Nova York É um hábito Uma mania Que o Nova Yorkino tem Que eu achava uma mania feia Mas hoje eu também faço Que é assim Você mal conhece uma pessoa Numa festa Num escritório Seja num ambiente de trabalho ou não Chega até você Uma pergunta Ah, você mora onde? Eu moro ali na rua tal Do bairro tal Quanto que você paga de aluguel? Gente, as pessoas não sabem direito quem você é Não conhecem você direito Estão conhecendo ali naquele primeiro dia E essa é uma pergunta que é muito comum de você ouvir Logo no primeiro encontro E é muito estranho pra gente no Brasil Porque a gente não tem esse costume De perguntar quanto a pessoa ganha O salário da pessoa Ou de perguntar quanto ela paga no aluguel da casa dela É ou não é, gente? Mas aqui não Aqui é super comum Super tranquilo As pessoas fazem mesmo essa pergunta Logo no primeiro dia Sem nem conhecer você direito Eu levava um susto assim Opa, é isso mesmo? Você quer saber? Quanto eu pago no meu aluguel da minha casa? É um hábito do nova orquino Pra eles é super natural Não é ofensivo perguntar Não é invasivo perguntar E eu hoje confesso Que eu já, por exemplo No dia que eu fui tirar umas fotos na casa do Guilherme Eu perguntei pra ele quanto ele tava pagando no aluguel dele Já virou um hábito É um hábito realmente de nova orquino Que eu adquiri Agora vamos pro top 4 Quarto hábito de nova orquino Que eu adquiri Depois que eu vim morar em Nova York É um hábito relacionado a comida E eu dividi esse em dois Que são coisas que a nova orquino gosta de comer E que eu achava super esquisito E hoje estão na minha rotina já Todos os dias Ou quase todos os dias Primeira coisa Pasta de amendoim com geleia Essa combinação Que pra mim era uma combinação fora do comum Surreal Eles comem muito com croissant Com bacon Com pãozinho mesmo Eles passam a pasta de amendoim E a geleia junto E come junto Desde criança o nova orquino come isso Tô falando nova orquino Porque eu moro em Nova York Mas esse é um hábito de americano mesmo Americana em qualquer parte do país E eles comem Achando super natural Gostoso Aquela combinação do doce com salgado Da pasta de amendoim E eu confesso que eu demorei Mas hoje eu aprendi a gostar E eu acho uma delícia E já que eu tô nessa área de comida A outra coisa que eu também achava Super fora do comum E que hoje eu também gosto É comer abacate junto com a comida Pra mim o abacate era uma fruta Que eu tomava com uma vitamina Com leite Abacatada Meu pai inclusive Faz a melhor vitamina de abacate Que eu conheço Mas era isso Que eu conhecia do abacate Eu nunca comi o abacate com colher E nunca peguei pedacinhos de abacate E coloquei junto com a minha comida E aqui é muito comum É um hábito de nova orquino Que eu também demorei Eu vi as vezes Eu pedi um sanduíche Num lugar E aí vinha uns pedaços de abacate dentro Eu tirava o abacate Eu lembro que eu pegava com a mão Tirava do sanduíche Que pra mim não combinava E hoje combina Hoje eu acho que super combina Olha só gente O exemplo vivo do que acontece em Nova York Ali do lado Um grupo de brasileiros hoje Que estão fazendo o meu tour Não comeram o abacate E é exatamente isso que aconteceu comigo Depois de oito anos Olha o que eu vou fazer agora Quem diria que esse dia ia chegar Ó Hum 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 demais gente Tô acostumado já Agora eu tô comendo Olha isso Como que me lambuzo Olha só Eu gosto de comer abacate Na salada Gosto de comer abacate Com a comida Junto com o arroz Com o feijão Eu boto um pedacinho de abacate Faz bem né E também abacate no sanduíche Que eu não comia E hoje eu também como Olha o meu café da manhã Sanduíche de ovo Queijo Até aí tudo bem Agora olha quanto abacate E acho que dá um toque especial no sanduíche Hum Estou com água na boca aqui E agora chegou a hora do último hábito de um arroz Se vocês gostarem Eu posso fazer a parte 2 Escrevam aqui nos comentários Um hábito super inusitado também Que é andar pelas ruas Sentir o sol no osso Parar, sentar no banco de uma praça E ficar ali Por alguns minutos 5, 10 minutos Só pegando um solzinho no rosto Principalmente depois das estações mais frias do ano Depois do inverno Ou do fim de outono Que já está friozinho A gente sofre tanto Durante 4 meses do ano Com frio intenso E aí quando chega a primavera Gente É muito comum você ver Os novaiorquinos sentando no meio da rua E eu não estou falando de roupa de praia Para pegar sol Como se estivessem na praia não Gente As pessoas vão de roupa mesmo Às vezes saem do escritório Com paletó, gravata Sentam na praça E ficam assim olhando para cima Olhando para o sol Desde que eu cheguei aqui Eu lembro que eu ia no Central Park E eu achava super engraçado Esse hábito dos novaiorquinos Eu não entendia muito Falei gente Tanta coisa melhor para fazer Do que ficar parado Literalmente Sentado E colocando a cara no sol Literalmente Lembrei da música do El-Chan Bota a cara no sol E eu Depois de uns 2 invernos Senti a necessidade De fazer isso Hoje está fazendo 20 graus Saí de casa Para fazer umas compras No supermercado Parei aqui na esquina E hoje Às vezes eu pego comida No Whole Foods Que é um lugar que eu adoro Pego a minha comida Para viagem Levo na praça E fico Escolho um lugar Um lugar bem localizado De cara para o sol Literalmente Fico lá Comendo a minha salada Meu almoço Olhando para o sol Eu acho que faz bem Vitamina D Eu acho Vitamina C Vitamina D Não sei Eu sei que o sol faz bem E a gente precisa dele E quando a gente não tem É que a gente sente falta Eu não estou sozinho aqui não Viu gente Tem mais gente pegando sol Aqui do meu lado Aqui Viu só Então ó Depois de morar muitos anos No Rio Em Fortaleza Que é o verão O ano inteiro Praticamente O inverno no Rio É quase zero Em Fortaleza também Quase não tem Então Depois disso É que eu senti A dificuldade Que é você ficar No inverno rigoroso E aí você sente falta De sentar na praça E colocar a cara no sol Esse é o meu último hábito Que eu adquiri Tá aqui na minha lista No meu top 5 E eu não podia deixar De contar aqui De compartilhar com vocês Vou fechar aqui O meu computador Tava aqui tudo Pesquisando aqui nele Espero que vocês tenham curtido Clica no dedão pra cima Se inscreve aqui Na Grande Maçã Não esqueça de acionar O sininho Ou famigerado O sino aqui Da notificação Porque senão você não vai saber Quando eu colocar um vídeo novo Aqui no canal Então eu conto com você Nosso próximo episódio A gente se vê de novo Em breve Com mais um vídeo Aqui no canal Aliás Deixem aqui Se vocês quiserem Eu posso gravar 5 hábitos De nova-iorquino Que eu não consegui Que eu não adquiri Até hoje Eu não consigo fazer Que tal? Pode ser uma boa ideia Né? Pro próximo vídeo Ó Vou deixar também O link aqui na descrição Do tour da Grande Maçã Você pode passar um dia Comigo aqui em Nova York Vai ser um prazer Guiar você Pelas ruas de Nova York Mostrando os cenários de filmes É o movie tour da Grande Maçã E é isso Acho que eu dei todos os recados Ah! Siga a Grande Maçã No Instagram Porque quando eu não tô aqui no YouTube Com vídeo novo Eu tô lá mostrando tudo Em tempo quase real Nos stories do Instagram A Grande Maçã Super fácil Eu não quero perder você de vista De jeito nenhum Fui Fui Eu não quero perder você de vista Eu não quero perder você de vista Eu não quero perder você de vista